Fala rapaziada, tranquila, aqui é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, mano, só avisar que esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, porque mano, me ocupei jogando a temporada OD do Fortnite o dia inteiro, cara, então acabou que eu esqueci de gravar, então esse vídeo provavelmente vai tá saindo umas 7, 8 da noite por conta disso, tá ligado? Mas mano, o que importa é que a gente tá trazendo vídeo, beleza? Bom rapaziada, hoje eu vou jogar com o Super Vegeta LF, mano, pra gente poder counterar o Madi Vegeta, tranquilo? Vamos lá, mano, o Super Vegeta ele é melee na cor vermelha, ou seja, ele é ficado em Strike, o meu infelizmente tem só 3 estrelas e cara, vou jogar com ele nessa Vegeta Clã, beleza? Com o Vegeta que se fundiu, o Madi Vegeta Ultra, obviamente. Então cara, coloquei 2 buffs de Zenkai pro Super Vegeta e 1 buff de Zenkai pro Vegeta, o Madi Vegeta cês tão ligado que não precisa. E cara, me avisem se vocês quiserem um vídeo só com o Madi Vegeta vermelho, tá ligado? Tipo, ah, ele é o Madi Vegeta original, ou alguma coisa do tipo que eu posso trazer pra vocês, beleza? Mas então é isso rapaziada, se você já se inscreveu, já deixou o like, eu te agradeço imensamente, então sem mais delongas, bora lá pras partidas. Tá cansado de ter que ficar criando conta e passando muito tempo farmando cristais? Eu tenho agora mesmo a solução pro seu problema. Apresento pra vocês agora mesmo a Gacha Brasil, a mais nova patrocinadora do canal. Eles são uma loja totalmente focada em farm de vários jogos, com muitas opções e entregando uma qualidade de serviço rápida e excepcional. Se caso você se interessou e quer adquirir uma, passe agora mesmo no site deles, tá aqui embaixo no comentário fixado. E melhor, usando o cupom ENRI010, você ganha 10% de desconto em qualquer produto do seu gosto. Valeu mesmo, Gacha Brasil, pelo patrocínio aqui no canal e agora fiquem com o vídeo. Bora lá rapaziada, primeira partidinha, cara, encontrei um cara aqui, opa amigão, encontrei um cara, mano, jogando de frieza ultra, é o, droga, o Broly e o Ômega, cara. Nossa, pior que a verdade, né mano? Tá, pera aí. Vou trazer o Super Vegeta, porque ele tranca, né mano, como vocês sabem. Tá, beleza. Mano, pior que o daninho dele, tá bom, tá? Ah, Lerdeei. Lerdeei, 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 Lerdeei. Tá. Ótimo, esquivinha perfeita, adoro. Não vou reclamar nem um pouco. Cara, eu só tenho que lembrar que o Ômega é imune à carta verde, então eu vou usar já, porque senão eu vou acabar esquecendo e usar com o Madhya Vegeta, tá ligado? E eu não quero fazer isso, mano. Então, né, vamos lá. Tá. Será que ele... Não. Tá bom. Venha, isso. Vambora, Madhya Vegeta. É, Super Vegeta, né mano? Vou acabar confundindo muitas vezes, mano, infelizmente. Tá, eu vou fazer isso daqui já, porque... Exatamente, porque eu uso o Special Move Call of Duty Gaucher e pego uma carta verde. Nossa. Nossa, que jogada, hein? Tá. Eu não sei se vai valer a pena usar a minha carta verde. É, não valeu. Tá. Oxe. Beleza, mano. Ele perdeu o comeback do Frizo. Tá, cara. Ah, gente. Já ferrou quase o time todo dele. Será que eu consigo dar um LF com o Madhya Vegeta? Super Vegeta, mano. Eu vou ficar confundindo, cara. Eu vou falar com o Vedita vermelho e o Vedita amarelo. Acho que é mais fácil, tá ligado? Será, mano, que eu consigo dar um LFzinho? Tá. Beleza. Ele pulou, não pulou? Ou eu tô ficando louco? Ou eu tô surdo? Não. Ele não tinha pulado, mas deu certo do mesmo jeito. Tá, tô no LF ficando cover. Ótimo. Tá. Droga, ele destruiu minha ult, né, mano? Que bad ending. Droga, ele jogou muito, mano. Nossa, ainda bem que eu enchi minha... Tá, ele jogou muito. Beleza, beleza. Tá, eu vou encher meu Unique Gaugia de novo. Mano, eu acho que o Broly não consegue me matar no Special Move porque o Madhya Vegeta cancela. Ai, cara. Essa Unique Gaugia é retardada demais, velho. Eu não acho que seja pior do que a do Godita, tá ligado? Mas ela é retardada do mesmo jeito, mano. A do Godita é bem pior, obviamente. Mas essa daqui, mano, essa daqui é retardada igual, velho. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Ai, não. Você não tem Ultimate, não. Não, droga. Não, droga. Se ele der Ultimate, eu vou ter que pôr o Vedito, mano. Eu não quero perder o Super Vedito. Tá. Opa. Opa. Tá, ele pulou, será, mano? Pra eu lançar um Blast nele? Tá. Não. Tá, beleza. Obrigado. Nossa, mano. Que ódio. Eu não quero perder nenhum aqui. Tá, beleza. Isso aí não me mata mesmo? Então, tá de boa. É ruim porque atira a minha Endurance? É ruim porque atira a minha Endurance. Mas não me mata. Então, eu não perdi a Endurance do Madhya Vegeta. Perdi? Não perdi. Não perdi. Tá, cara. Deixa eu fazer isso. É legal que eu tô com o... Que eu posso me fundir, mas Resin Rush o jogo não quer saber, né, mano? Resin Rush o jogo tá assim, ó. Opa. Vou nada. Vai embora. Nossa, que cara chato pra jogar, mano. O cara não faz nada, velho. O cara não faz nada. Ele não ataca. Ele não faz nada, velho. Ele fica parado. Eu tô falando, mano. O cara não faz nada, velho. Ele não tem um ataque. Um. Ih, perdi meu Super Vegeta. Que isso, mano. O cara não faz nada. Nada, 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 nada. Ele não sabe o que é atacar, tá ligado? Tá, beleza. Ele espera só o momento pra ele esquivar, tá ligado? Aí ele esquivou. Aí, ó. Tá ligado? Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Perdoem eu ter ficado quieto na outra. É porque, cara. O jeito que aquele maluco joga me estressou, tá ligado? E aí, por ter me estressado, eu falei. Não, mano. Eu não vou perder pra você, tá ligado? E aí, eu... Eu concentrei pra poder ganhar dele, mano. Tá, ó. Ó, o especial move do Magi Vedita, quando é pego pelo cover, ele dá pra trocar mesmo com a stunnage, hein? Tá, beleza. Não sei por que que eu fiz isso, mano. Pra ser bem sincero, não sei porquê. Mas, tá bom, né? A gente vai encher o Nikigau já já, então a gente fica em dano neutro. Mas não entendi por que que eu trouxe o Super Vedita contra o Goku e Bardock. Mas tá bom, tamo em dano neutro. Melhorou. Aí sim, moleque. Vambora. E, cara, eu sempre falo em todo vídeo que eu jogo com o Super Vedita que, mano, ele é muito legal. Eu não sei por que que a rapaziada critica tanto ele, tá ligado? Porque ele é um baita personagem, mano. Eu não sei por que que a rapaziada não gosta dele, pra ser bem sincero. Porque eu gosto pra caramba dele. Tá. Beleza. Cara, eu vou tirar, né? Eu não sou burro já. Eu vou tirar o indestrutivo deles já. Ué. Ué, amigão. Não entendi. Tá lagando? O que que é? Tá estunado. Perdeu o Goku e Bardock, hein? Ih, quer dizer, perdeu, né, Madi Vedita? Pelo amor de Deus. Perdeu. Boa, moleque. GGzada, filho. Ele entendeu já o que eu tô fazendo. Beleza, mas não adianta nada entender, né, amigão? É, Farfait. Super Vedita é muito forte, mano. Não dá. Bora lá, rapaziada. Mais uma partida, mano. Encontrei um camarada aqui jogando de Super Vedita. Super Vedita. Madi Vedita, mano. Madi Vedita, Godita e o Ômega, cara. Beleza. Destruição de carta não existe, né? Tá, beleza. Ótimo. Quase me matou. Por sinal. Tá. Beleza. Cara, eu vou fazer isso daqui. É loucura? É loucura. Mas eu vou fazer. Ele tá trancado mesmo? Ai! 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 Se não tivesse a... A disrupção, hein, amigão? Cara, eu vou dropar o combo. Ele trocou mesmo. Não creio. Não creio. Nossa, o Super Vedita tá dando um dano cabuloso, mano. Que isso? Traz o Godita. Traz o Godita. Ah, que droga. Cara, se ele... Mano, na real... Perdeu. Beleza. Ele perdeu o Ômega. Eu vou matar o Ômega já, mano. Vai dar um dano ferrado em Stand By nele. Não tô nem aí. Cara, mas o Super Vedita tava dando muito dano no Ômega. Cês viram? Foi um strike, foi quase metade da vida. Ah, o cara não deu desconect, né, mano? Ah, o cara deu desconect, rapaziada. Nossa, o cara não aguentou a pressão, mano. Aí é bad, hein? Nossa, aí é um bad engine ferrado. Tá, eu vou tentar dar LF com o Super Vedita, mano. Já que, né, o cara aí não aguentou a pressão. Tá, que droga, mano. Ah, mas tá bom, rapaziada. Mostra que, tipo, o Super Vedita realmente é forte, tá ligado? Tá, deixa eu fazer isso aqui. Beleza, tiramos a Endurance dele. E agora é só esperar tempo suficiente, mano, pra gente poder... Eu vou fazer isso aqui. Pra gente poder trazer o Super Vedita, né, mano? Tá, beleza. Isso, recupera a vida. Quanto mais vida você recuperar, melhor pra mim. Tá, beleza. Ai, ferrou. Tá, vou ter que fazer isso aqui de novo. Chato, hein, mano? Chato, chato, chato. Ah, ele deu Ultimate. Ah, tá bom. Não tem problema ele ter dado Ultimate. E levando em consideração que o seu bot tá, rapaziada. Isso aqui não é mais o player. Depois que ele perdeu o Omega lá, o cara desconectou, mano. Não quis nem mais saber do jogo. Tá, beleza. Agora, agora deu GG, não? Não? Agora vai dar GG, mano. Agora vai dar GG. É. Beleza. Acabou, mano. Ele é Fzinho do Super Vedita de Kria. Zama, miagare. Bora lá, rapaziadinha. Mano, encontrei o prato perfeito pro Super Vedita, velho. Uma mono yellow. É literalmente o prato perfeito pra ele, né, mano? Porque, né? É só pegar, velho. Tá, beleza. Vambora. Beleza. Vem a Super Vedita. Porque, né? Você tá entrando no Lificando Cover. Nossa. No Lificando Cover, não. Aumentando o custo de substituição. Isso. Nossa, amigão. Eu acho que aqui, por mais que, né... Eu acho que ele perdeu um personagem, mano. Mesmo que ele trouxer o Goku do Kaioken ali. Nossa. Cara, o Super Vedita aqui tá poderoso, hein, mano? Ele não tá pouca bosta, não, velho. O bichão realmente tá brabo. Tá, cara. Se esquivar perfeitamente, é só dar o Special Move nele e acabou, mano. Quer ver? Tá. Pula. Tá. Ah, deu um jejeito de qualquer jeito. Beleza. Farfetch'd. É isso, mano. Não dá, cara. O Super Vedita tá muito forte, mano. Que isso? Eu sou o Super Vedita. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um camarada jogando de Shin, Vedito e Evil Buu, mano. Basicamente não. É uma Majin Buu Saga, tá ligado? Beleza, cara. Ah, o que eu posso fazer aqui, mano? Eu vou trazer o Super Vedita na hora que for mais oportuno, né? Por exemplo, agora, o que adianta, mano? Não tem como eu trazer ele aqui agora. Nossa, ele trocou. Meu amigo. Ah, que vacilão, mano. Tá. Uma hora você vai ter um Blast, cara. Pode ficar tranquilo, que uma hora você vai ter que usar um Blast. Tá. Ué, tá bom. Não entendi nada. Eu vou dropar o combo, usar a carta verde, porque aí eu fico em dano neutro. Boa. Trouxe o Shin. Ótimo. Era isso mesmo que eu queria. Evil Buu? Tá bom. Beleza. Tá, cara. Eu poderia ter matado ele já se eu tivesse ido pra frente. Eu fui Buu. Direto? Ô, Glória. Tá. Bosta. Bosta, 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 bosta. Tá. Ixi, se lascou, hein? Tá, beleza. Isso aqui eu consigo acertar, né? Consegui, moleque. Boa. Cara. Não tá selado. GG. Perdeu o Vedito, otário. Beleza, mano. É. Cara, perdeu o Vedito é sinal de dar forfeit? Que isso, amigão? Tá fraco, hein? Bora lá, pessoal. Eita. Isso foi sem querer, tá? Isso foi realmente sem querer, mano. Bora lá, velho. Mais uma partidinha. Tá. Fazer isso daqui, né? Droga. Tirou meu Ki todo. Ah! Que legal. A gente trocou no mesmo momento, mano. A gente trocou no mesmo momento e... E eu ataquei e ele esquivou. Que legal, velho. Tá. Ele vai ter um Blast, não vai? Ele tem que ter um Blast, mano. Pelo menos em algum momento ele tem que ter um Blast. É. E eu também, né? Tá. Beleza. Eu acho que ele vai ter uma carta verde, cara. Sabia. Tá. Vou gastar o Unique Gauge dele, mano. É o melhor que eu posso fazer, tá ligado? Infelizmente, eu vou perder a minha Endurance, talvez. Ah, não. Tá selado. Beleza, moleque. Vambora. Vem a Super Vedita. Tá. Fazer isso daqui. Ótimo. Tá, cara. Eu vou trazer o Vedito, porque... Simplesmente porque eu quero Ki, tá ligado? Eu posso. Então, se eu quero, eu posso. Como diria Renato Cariani. Tá, cara. Eu vou esperar... Quer saber? Eu vou encher o Unique Gauge do Trins, porque eu vou perder todo o meu Ki e aí eu troco. Boa, moleque. O cara sabe muito, né, rapaziada? O cara manja demais do game. Tá. Tá. Eu vou matar essa praga já. Vamos, né, mano? Que aí dá um dano bom em Standby e tal e a gente já tira ele do jogo. Cara, eu quero matar logo o Madi Vegeta dele. O Madi Vegeta que é o meu maior problema, mano. Essa praga aí. Tá. Tchau. Nossa. Ah, eu ia tirar a Endurance dele, mano. Que bad. Isso, faz isso. Vai lá. Tá. Não sou otário, né, mano? Ô, louco. Vou tomar uma Ultimate de grátis? Vou nada? Tá. Carta verde de novo ele vai ter, não vai? Não. Ué. Por favor, tenha trocado pela Ultimate. Tenha trocado pela Ultimate. Tenha trocado pela Ultimate. Não trocou. Que bosta. Tá. Eu não acho que ele mate o meu Super Vegeta, mas ao mesmo tempo eu acho que mata, porque meu Super Vegeta só tem três estrelas, mano. Ahn... Não matou. O moleque... O cara é o Goat, filhão. Não adianta. Pode fazer o que for. O cara é o mais dripado do jogo. Vambora. Tá. Vambora. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Ótimo. Vamos lá. Isso daqui. É, amigão, eu tenho bastante Strike, tá? Então você pode relaxar. Tá. Será que ele troca? Não trocou? Sério? Ah, agora ele trocou. Beleza. Tá, cara. Super Vegeta, porque, né, a showcase é dele, então ele tem que jogar. Ô Super Vegeta, pelo amor de Deus, né? Vai, filhão. Não fica cansado assim, não. Tá. Beleza. Infelizmente, né, mano? Vamos fazer o quê? Tá. Eu não vi se ele fez alguma coisa pra eu poder dar Ors and Ursh nele. Eu acho que não. Eu acho que não. Será que... Não, eu não vou tentar dar LF, mano. Eu já tirei a Endurance desse Super... Desse Mate Vegeta? Nossa, eu fiz... Nossa. Isso foi sem querer, hein? Tá. Eu não lembro se eu já tirei a Endurance dele, mano. Vou descobrir agora, pra ser bem sincero. Vamos ver. Ahn... Não tiramos? Então... Que pena, né, amigão? Toma aí, ó. Agora a gente tirou. GG. Não dá o quê, cara? O cara vai fazer o quê aqui, mano? Bora lá, pessoal. Mais uma. Cara, encontrei um camarada aqui jogando de Godita que se funde. Tá. Isso daqui não dá tempo, né? Ele vai conseguir... Droga. Tá, ele conseguiu trocar. Se ele não... Nossa! Se ele não conseguisse, já era dead pra esse Godita dele. Caramba, mano. Eu dei HK no Paikuhan. Tudo bem que esse Paikuhan eu acho que tá com 4 estrelas, né? 3, 4 estrelas. Então, mano, não vou me vangloriar por ter tirado a primeira vida dele em um especial move, tá ligado? Porque meu Mate Vegeta tá com os melhores equipamentos e 2 Buffs de Zenkai. Eita. Ó, ó. Ó o Godita dele batendo também. Eita. Esse aí é caloroso, hein? Tá. Droga. Eu queria ter esquivado antes de encher minha Unique Gauge, que eu recuperaria esquiva. Droga. Hum... Tá, vou trocar pra uma de Vegeta, cara. Acho que é a melhor opção. Já que eu encho a minha Unique Gauge também. Cara, se ele trouxesse o G4 e eu catasse o G4 com um strike, um strike no G4, mano. Já era, tá ligado? Era dead. Beleza, mano. Tá, ele trouxe o Godita. Vai, amigão. Eu sei que você tem... Em algum momento você vai ter um Blast, cara. Pode ficar trocando... Aí, ó. Tá vendo? Tô falando, mano. Em algum momento, tá ligado? Será que mata o Godita dele, cara? Vamos ver. Não, acho que não. 1.400.000 é muito, né? Tá bom. Ok. Tá. Será que ele pulou, cara? Beleza, moleque. Tá, a gente tá anulificando cover, cara. Eu queria que ele trouxesse... Isso. Você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Eu acho que... Eu acho que o Godita morreu, hein, mano. Cara, o Super Vegeta tá... Toma. Pum. Nossa. O bichão tá poderoso, mano. Não tem como negar, tá ligado? Não tem como negar. GG. Acabou, mano. Nossa Senhora. Beleza. GGzada, filho. Caramba, essa partida foi boa, tá? Bora lá, rapaziada. Mais uma, talvez a última partidinha do vídeo, né, mano? Encontrei um camarada jogando de Vegeta Clã também. E ele tá jogando, cara, com o Madden Vegeta, o... Ai, perdi, né? Não, não, não. Beleza. Madden Vegeta, o... O Vegeta Osário, né, mano? O Vegeta Mamako ali e o... E os Golden Boys, cara. Tá, ele fez bem, ele fez bem. De ficar parado. Tá, cara. Então, vai ser perigoso aqui, porque ele tá com dois Endurance. Um tira Buff e o outro com Transcendental, véi. Tá. Vem aqui Super Vegeta. É. Nhe. Tá ligado, né? Ai, droga, mano. Fiquei exatamente com medo disso. Ainda bem que ele não tem um Special Move. Se ele tivesse um Special Move, eu tava ferrado, mano. Tá. Fazer isso daqui. Eu não queria, mano. Não queria, pra ser bem sincero. Ah, na moral, véi. Vai se fuder. Tá, droga. Tá, beleza. Deixa eu fazer isso daqui. Ele vai... É, ele selou meu... Minha carta verde. Tudo bem, não tem problema. Cara, será que... É, era isso que eu ia perguntar. Será que ele ia trazer o Vegito Zaro, mano? E tinha que selar justamente a minha carta verde de novo, né, mano? Nossa, eu não dou sorte, mano. Eu ia falar que eu não dou azar, mas azar é o que eu mais dou nesse jogo, véi. Sério? Pra cima de mim? Tá. Beleza. Tá, ele perdeu os Golden Boys, pelo menos. Quer dizer, eu acho, né? Um milhão e oitocentos, mano. Não é possível que o Madhvidita não dê um milhão e oitocentos nos Golden Boys, mano. Ô, louco. Ô, louco, ô, louco, louco. Vai lá, Madhvidita. Por favor. Obrigado. Grande. Eu acho que ele tem uma carta verde, véi. Tá, você não nulifica cover. Fica em paz, filhão. Toma. Tá. Hehehehehe. Vambora, filhão. Tô nulificando cover. Cara, eu vou fazer isso. Se ele trouxer o Madhvidita... É, ele sabe. Se ele trouxesse o Madhvidita, ele perdia, tá ligado? Porque o Madhvidita entraria por cover. GG, mano. Tá, cara, eu vou fazer o seguinte. Fazer isso daqui. Eita, peraí. Beleza. Era isso mesmo que eu queria. Tudo bem, ele destruiu... Beleza, acabou. Deu GG, não deu? Beleza, moleque. Ele fez graça a partida toda e acabou perdendo. GG. Bora lá, rapaziada. A última partidinha, mano. Encontrei um cara jogando de Broly. É uma powerful opponent, né, mano? O Broly, Bills e o... Como é que chama o camarada ali, mano? O Zé Ruelo ali? O Cooler? Isso, moleque. Cooler. Então, mano... Ah, por que eu troquei? É porque eu jurei que ele ia trazer o Cooler, mano. Por ser verde, né? Tá. Eu vou deixar, velho. Nossa! Vai, deixa. Isso é pra eu aprender, mano. Isso é pra eu aprender. Pra deixar de ser otário. Tá. Beleza. É pra deixar de ser otário, mano. Exatamente isso. Tá. Vem aqui, camarada. Beleza. Pode fazer, amigão. Não tem problema. É só dar tag switch. Toma. Droga. Tá. Deixa eu fazer isso daqui. Eu volto pro Vegeta. Aí, beleza. Toma. Tamo junto, irmãozão. E, cara, eu já tenho o Resy Rush. E, detalhe, ele não tem nenhum personagem com Endurance, hein? Então... Isso. Favor que você me faz, amigão. Toma aí, ó. Nossa, mas só Strike também é triste, hein? Esse Beelze não tem Endurance, né, mano? Eu não lembro, cara. Nossa, não vai matar. É, óbvio que não vai matar, porque ele acertou, né? Por que ele não acertaria? Essa que é a grande questão, rapaziada. Fica aí o questionamento pra vocês, hein? Tá, cara. Será que ele pulou? Eu não sei. Deixa eu ver. Droga. Ah, pulou agora. Beleza, conseguimos. GG. Eu achei que eu tinha apertado errado, mano. Tá, cara. Eu acho que aqui as chances de vitória estão ao nosso lado, tá ligado? Sério que ele... Caramba, o cara salvou o Bills, mano. O cara salvou o Bills. Pra quê? Não sei. Cara, eu vou forçar ele a trazer o Cooler. Ele vai trazer esse Cooler. Ele não vai transformar esse Broly agora. Ah, ele voltou com o Bills. Tá. Beleza. É, então... Vamos dar adeus pro Bills, né, mano? Por mais que eu... Tá lotado de combo comp, né, mano? Pra quem não sabe, mano, combo compensation é que quanto mais você bate, menos dano você dá, tá ligado? Então é bom você dropar o combo algumas vezes. Então, né? Mas pelo menos a gente matou o Bills já. Uh, que medo. Tá, se eu acertar esse daqui, a gente ganhou a partida, mano. Ai, 915, que bosta. Mano, eu tô ruim ultimamente, hein? Tem hora que eu acho que vai muito rápido e eu aperto e vai devagar. Tem hora que eu acho que vai muito devagar e eu aperto e vai rápido, tá ligado? Que bosta, mano. Tá. É, o Cooler obviamente não vai morrer nisso daqui, porque o bicho tem uma defesa descomunal. Tá. Beleza. Ah, é verdade, é a carta verde, né? Tá. Cara, isso dropou o combo. Eu acho que foi burrice da minha parte trocar, hein? Nossa. Tá, vou fazer isso daqui. Perdi o Super Vedita, mas eu vou fazer o quê, né, cara? Não tem o que eu fazer, mano. Tá, beleza. O Super Vedita... Mano, eu tô confundindo toda hora. Mas o Super Vedita já fez o dele, mano. Ele já cumpriu o seu papel, tá ligado? Tá. Uh, que azar, hein? Que azar, hein, chefia? Tá. Opa, não buga, não. Vou esperar encher meu Unique Gauge, boa. Cara, eu fico combando aqui ou eu dou expulsão? Não, eu vou ficar combando, porque se eu acertar mais um Blast nele, o Broly dele morre. Não. Ele... Tá. Sério? Ele deixou o Broly morrer? Ih, paizão. Fechar com chave de ouro, mano? Um LFzinho de cria? Enfim, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, até amanhã. Até a próxima. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você ganha?